E aí, chapinhas? Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? O The Long Drive. Olha o iniciozinho aqui, cara. De Android, cara. Agora lançou pra Android, ó. Indo lá pegar a cartinha aqui do lado de fora, pá. Ó, vamos ver. Cartinha da mãe dele, deve ser, né? Ó, maneiro, cara. Ó, tenho esperado por tanto tempo pra te ver. Sinto sua falta mais do que nunca. É, venha pra casa logo, é... Filho, venha logo pra casa. É, com carinho, amor, é sua mãe. Olha só, irmão. Ah, cara, é o boy. É verdade, não tenho visto minha mãe. É, já saiu, não tenho visto minha mãe e tal. Ali não deu pra ler, não. Você pausa o vídeo aí, leia. Olha só. Maneiro, cara. Olha só, igualzinho, cara. De Long Drive mesmo, ó. Eu não vou lá fora, não, que eu fui aqui já. E eu tinha um capiroto lá fora, irmão. Eu não vou lá, não, que ele vai tentar me matar. Tinha um capiroto, um coelho daquele ali lá fora. Então, eu não vou lá por enquanto, não. Ó, tá mandando aqui, ó. Vamos mexer no carro primeiro, ó. Acho que a gente precisa mexer nele pra gente sair, ó. Preciso primeiro consertar meu carro antes de partir. Tem que tirar um pouco da ferrugem do carro, pega a escova e começa a escovar o carro. Tá, deve ser isso aqui que tá marcando aqui, né? Esponja, brush, escova. Pega. Pegou a escova, beleza aí, ó. Aí, ó. Só clicar. Eu acho que ele começa... Ah, você tem que ir arrastando aí, ó. Maneiro, viu? Você tem que clicar e ir arrastando com a mão, ó. Vamos ver. Aí vai aparecendo um menuzinho ali. Fecha isso. Já li, já. Fecha aí. Fecha. Aí, ó. Aí, vai arrastando aqui. Pá, beleza. A porta já tá... já tá limpa. Caraca, cara. Joguei maneiro, irmão. Ó, agora eu vou deixar o download dele aí na descrição. Se você quer dar uma olhada no download, vai aí na descrição aí que tem o download. Infelizmente, ele não tá muito barato ainda não, né, cara? Mas depois abaixa o preço. Tá 16 conto, cara, o jogo. Podia ser uns R$ 9,90, né? É porque o real tá valendo um pouquinho, cara. O real tá valendo nada, irmão. Tá louco. O real tá valendo porcaria nenhuma. Então, isso aqui, na verdade, esse jogo tá o quê? R$ 1,99. R$ 2,99, eu acho. Ó, dá R$ 16,00. O dólar tá quase R$ 6,00. Então, por isso que parece que tá caro pra gente, né? Mas é porque o real... Aí, caraca. O bicho de lá de fora tá me acertando aqui dentro. Cara, ó. Isso é sacanagem, cara. Isso é bug. Tem que tirar isso aí, irmão. Tem que resolver esse bug aí. Vamos tentar fazer do lado de cá. Deixa eu tentar passar por dentro do carro. Deixa eu abrir aqui. Ó, parece mesmo, cara, com o The Long Drive. Tá bem parecido, meu. Se sentar lá, vamos ver. Dá pra passar por dentro do carro, será? Vamos entrar aqui no motorista. Ó, dá pra mexer aqui, cara, ó. Não, vamos limpar o carro primeiro. Vamos sair, não. Vamos sair aqui. Aí, tem um capiru outro ali do lado de fora, tá vendo? Ixi, rapaz, bugou meu carro todo, olha só. Ih, como é que eu vou limpar agora, irmão? Agora deu ruim, hein? Ó o bug. Tá louco, filho. Como é que eu vou limpar esse carro aqui agora? É, vião. Tá valendo 16 conto, não. Tá muito bugado ainda, cara. Esperar isso aqui ficar mais bugado, menos bugado pra você comprar, cara. Comprar agora não, tá bugadão, ó. Tá doido. Tomara que ele atualize isso aqui logo, né, cara? Ó, porque tá bugadaço, filho. Olha só. Como é que eu vou sair aqui agora? Deus doido. Deixa eu pegar essa arma aqui. Deixa eu ver se eu dou uns pipocos. Olha só. Como é que tá bugado? Tá bugadão, filho. Na boa. Vou pegar isso aqui pra ver se eu consigo dar uns tiros ali nesse... Jogar essa coisa aqui. Aí, ó. Será que tem como botar arma aqui? Botar bala? Beleza. Agora eu vou dar uns pipocos naquele bicho lá fora, né? Vai ficar ele que tá fazendo bugar aí. O problema todo é desse coelho, cara. Cadê ele? Tá, tá mandando eu limpar o carro. Mas como é que eu vou limpar o carro bugado assim, filho? Hã? Sem ideia, filho. Meter bala nesse coelho. Sai, coelho. Toma. Tchango. Terminar. Ah, coelho, filho, de uma égua. Morre, seu praga. Cadê? Morreu? Acho que morreu, hein? Ah, sai fora, coelho, ó. Achou que ia tocar o terror em mim dentro da minha própria casa, filho? Ah, você tá por fora, irmão. Que eu meter bala. Ah, sai? É ruim, hein? Coelho achando que ia mandar aqui na... Ah, sai fora, filho. Vamos fechar essa porta aqui antes que venha outro. Vamos fechar aqui. Ó, eu joguei maneirinho, cara. Tá no iniciozinho, né, cara? Tá bem bugado ainda. Então, falta mexer. Acho que os desenvolvedores acabaram de lançar isso aqui há pouco tempo. Então, tá bugadaço da Silva, filho. Se eu posso te dar um conselho aí, espera eles atualizaram primeiro pra desbugar isso aqui. Porque tá muito bugado, cara. Esse jogo tá muito bugado mesmo. Eu vou ter que começar aqui de novo, ver se eu... Eu... Tá bugadão, cara. Vou ter que começar aqui de novo pra ver se o carro volta pro lugar. Que pelo jeito aqui ele não vai voltar pro lugar não, irmão. Deixa eu ver se eu jogo essa arma aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar no carro. Não dá nem pra entrar não, cara, ó. Não tem jeito não. Vou ter que começar o jogo de novo. Mas tá aí, ó. O joguinho é maneirinho, cara. Tem, assim, tem futuro, tá? Tá no comecinho ainda. Tem que mexer em muita coisa nele ainda. Atualizar ele pra ele não dar esses bug doido, né? O pessoal que tava esperando o long drive pra Android. Tá aí. Esse aqui é oficial, cara. É da Giant Fish mesmo. A mesma produtora do jogo de PC. Ele é oficial esse aqui. Então, cara, você quer baixar ele, já deixar ele no seu celular. E aguardar ele ir atualizando pra ele ir melhorando, né? Porque tá bugadinho ainda, cara. Tá bugadinho pra caramba ainda. Mas como é a primeira versão do jogo, dá pra entender, cara. Dá pra entender que ele tá assim. Mas, ó. É o jogo, cara. É o mesmo jogo de PC, cara. Igualzinho aqui, ó. As coisas aqui, ó. Vai ficar top, cara. Esse jogo que é maneiro, cara. O jogo é massa. Ó o bicho me batendo pro lado de fora, ó. Tá bugado a esse ponto. O coelho tá lá do lado de fora. Ele tá me acertando aqui dentro de casa, cara. Tá vendo? É mole, irmão. Mas é isso, chapinha. Eu vou ver aqui só pra trazer esse jogo pra vocês. E que essa novidade que saiu pra Android aí. E eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, você já sabe. Deixem nos comentários. Beleza pura. Falou. Valeu. Fui. Uau. Vou meter bala nesse coelho lá fora. Pera aí, irmão. Você tá achando que é assim? Você vem na minha casa aqui tocar o terror, filho? Você acha que vai ficar por isso mesmo? Cadê você? Parece aí, vagabundo. Ah, aquele aqui, ó. Ah, não vai ficar assim, não, coelho. Atira, pô. Atira, filho. Ai, meu Deus. Não tem bala, não. Tem que botar bala, filho. Tô sem bala. Caraca, tá tão quente assim que tá dando dano em mim, cara. O que é isso aí? Pelo amor de Deus. Acho que é a quentura, cara. Deu dano em mim. Olha só. Pai, por que que tô tomando dano aqui, cara? Não tem de nada, ó. Caraca, será que é o calor dali de fora que tá me dando esse dano todo? Jesus amado, que é isso? Ah, não. É o bicho ali, o capirota ali, ó. Sai fora, filho. Fecha a porta, fecha a porta. Ah, doido. O capirota ali fora já, filho. Olha só, irmão. Olha o capirota ali fora. Já me deu um monte de porrada, irmão. Tá louco. Olha só. O joguinho tá maneirinho, cara. Tá no início. Tá cheio de bug aqui, ó. O carro como é que tá todo bugado. Mas é a primeira versão do jogo. É quase um beta, né? Mais ou menos. Mas, ó. Vamos ver se ele fica bom, né, cara? Long Drive é um joguinho maneiro, cara. Porra, olha só. Não ficou assim. Ficou bem parecido. Bem semelhante ao de PC mesmo, cara. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Pegar. Tem que pegar isso aqui. Primeiro. Pique. Pega, irmão. Vai. Tem que pegar isso aqui primeiro. Pra poder limpar o carro. Pra poder... Ah, doido. O cara me matou dentro da... Ó. Jogar de novo. Ah, doido, filho. O que é isso? O bicho meu me matou dentro de casa, cara. O bicho meu me matou dentro da... 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 O bicho meu me matou dentro da...